Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar minha rotina da noite com você. Gente, eu acabei de tomar banho, olha, tanto que eu tô de cabelo molhado ainda. Né? Eu tô com essa blusinha da Elsa e da Anna e tô de calça de moletom. Gente, eu vou pedir, eu tava tomando vitamina aqui, eu... A gente é vitamina de cápsula, a cápsula também era de laranja. Enfim, agora eu vou voltar de cabelo preso, que eu vou pedir pra minha mãe amarrar o meu cabelo, porque eu não sei o mais cabelo molhado. Enfim, eu vou aparecer agora só de cabelo amarrado. Tchau! Voltei! Gente, eu já tô de cabelo preso. Agora eu vou... Daqui a pouco eu vou jantar. Peraí! Eu vou com... Eu não tô com muita fome, então eu vou... Tem sopa ali dentro. Então eu vou agora... Gente, eu já volto. Voltei, é porque ali tava escuro. Agora eu cheguei aqui na sala, ó. E agora eu vou assistir TV. E vou pôr o meu celular pra carregar. Ó, eu vou apertar esse botão. E vou pôr o meu celular pra carregar. Tá bom? Eu vou pôr vocês bem aqui. Peraí, aqui não. Eu vou pôr vocês aqui. A vida de tudo isso. Você teve todas. Tá passando sempre quiete. Obrigado. E essa é de maripilho, tá bom? Emergência Pet na Monpac com Clearwater. Beleza. Tudo bem? Boa sorte no... Concurso. Ai, tá legal. Quanto ainda temos? Umas... Quarenta pratas. Só isso? É, mãe. O hospital veterinário onde vamos pegar as pílulas de sonífero... É. Fica bem na esquina do mercado Hand Quick, onde fica o caixa eletrônico mágico. Ah, para eu esquecemos o caixa. Por quê? Ah, ele pode nos arranjar uma encrenca. Eu não quero voltar para o reformatório. Então, galera. Eu vou assistir aqui um pouquinho. Quando eu for jantar, eu volto mais com vocês, tá bom? Beijão. Oi, gente. Vocês estão aí. Eu nem tinha percebido. Deixa eu tirar vocês dessa escuridão. Galera. Agora que eu já assisti, né? Eu vou esquentar lá a comida para mim, tá bom? Bora lá? Gente, agora que eu estou aqui na cozinha, agora sim eu vou esquentar a comida, tá? Na verdade, não é comida, né? É sopa. Vai ser que é sopa ou é caldo? É sopa. É sopa de mandioca com carne. É sopa de mandioca com carne. Tá quente. Por que você está mexendo nisso aí? Não, eu vou comer. Não, é assim não. Tira o dedo daí. Não pode ficar botando o dedo aí na colher e botando na dente não, que ela zeta tudinho. Estraga tudo. Tá bom. Você vai comer? Então por que você não pede a bola no palco para você? Em vez de você ficar cutucando o dedo aí dentro. É só eu pôr. Tá, eu estava comendo. Então galera, agora eu vou te jantar, tá bom? Beijo. Tchau. Galera, eu já terminei aqui de jantar. Então, minha rotina termina por aqui, tá? Um beijão e tchau, tchau.